Olá, meus amores! Pra quem já sabe, que me segue aqui no canal, que me segue lá no Instagram, eu sou uma pessoa que adoro comprar, porém eu adoro comprar barato, eu não gosto de pagar caro em nada do que eu compro nessa minha vida. Normalmente eu mostro as minhas comprinhas lá no Instagram, então já me segue lá pra ficar por dentro, mas eu resolvi fazer um vídeo geralzinho de algumas coisas que eu comprei, ganhei e recebi. Assim, ó, tinha muita coisa, inclusive de compras de verão eu fiz muitas compras, mas eu não vou botar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar de 3 horas, eu botei algumas coisinhas que eu acho que vale a pena mostrar pra vocês por conta do valor. Então, vamos lá! Começando por cabelo, né, que o canal aqui, o foco é esse, então as minhas devem ficar mais atentas a isso, eu comprei estes dois produtos na Nazca, que eu já estou resenhando, tá? Tô fazendo todos os testes pra resenhar pra vocês. É a linha Comonda, tem então o finalizador, que é o creme para pentear, e o finalizador, spray e texturizador. Ambos prometem aquele efeito de ondulado de praia, né? Então, assim, ó, a resenha completa eu vou liberar aqui no canal, mas por cima, né, 500ml o creme de pentear e 300ml o spray. Eu paguei, cada um foi em torno de 10 ou 11 reais, porém, o frete foi mais que o valor dos dois juntos. Mas, enfim, a compra ao total deu 50 reais, com os dois produtos e o frete de quase 30 reais. Mas fazer o que, né? Por aqui a gente não encontra essa marca. Então eu fiquei bem satisfeita, já estou resenhando como falei. Comprei também o Pinga da Lola, que eu mostrei lá no Instagram também. Que eu comprei ele, mas com a função de proteção térmica e solar, né, pra zona praia, pra dar um brilhinho no cabelo também. O Pinga, eu acho que eu paguei 20 reais alguma coisa, uns 23 reais por aí. E é um preço ok, só que eu já vi até 35 reais, gente, o que eu acho um absurdo. De cabelo eu recebi também da... sou dessas, da Embeleze, essa máscara aqui. Que a máscara é mágica, ele tira encantado. Pode ver que eu acho que eu estou podendo. Assim, né, de recebidos não temos muita coisa. Eu só recebi essa máscara da Embeleze. E recebi, faz um tempinho, mostrei lá no Instagram, essa agendinha de uma amiga minha que tem papelaria lá em Torres, é bem longinho daqui. Mas, enfim, quando a gente se vê eu sempre ganho alguma coisa e elas me deram essa agendinha que é aquele formato de bula jornal. Eu não sei como é que fala. Mas, enfim, ela é assim, ó, não tem linhas pra você usar a criatividade e fazer o que quiser nela. Aí tá, falando então de presentes. Eu recebi da minha amiga, eu não vou citar nomes aqui, porque elas vão ver o vídeo, elas vão saber, mas, enfim... Recebi de uma amiga essa agendinha de 2019. Que mais minha cara impossível, né? As duas cores que eu amo. Recebi não, ganhei, né? Aí os presentes que eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei foram de Natal antecipado, porque a gente aqui em casa sempre se presenteia antecipado. Ganhei da minha irmã essa bolsa maravilhosa. Que ela é muito prática, muito linda, cabe de tudo, tem duas alças. Gente, maravilhosa. Senta lápis. Essa aqui é da minha irmã. Aí eu ganhei também esta aqui de uma amiga minha. Espero que vocês estejam vendo esse vídeo. Daí eu ganhei essa bolsa. E ganhei também, que eu não sei se vai dar de mostrar, mas eu ganhei esta argolinha. A gente não vai focar, mas ela me deu mais três argolinhas lindas de prata. Que vocês... Pra quem não sabe aqui, mas lá no Instagram o pessoal sabe, eu sou a louca da prata, eu só uso prata. E eu amo prata. Aí eu ganhei de minha mãe este anel maravilhoso de prata também. Não vai aparecer também, né, gente? Mas vocês estão vendo a potência da coisa. Maravilhoso. E ganhei também do boy essa bolsinha que tá super na moda, que é a bolsinha de palinha, né? Muito linda. Ela é bem pequenininha, tem uma alcinha assim, bem regulável. Mas ela cabe bastante coisa dentro. E eu achei muito estilosinha pra usar agora no verão. Aí agora, partindo pro geral de compras que eu fiz. Eu comprei este kit aqui, eu mostrei lá no Instagram pra vocês. Que pra mim, essa marca é a Nassol. A melhor marca de proteção solar. Aí veio o protetor grande de 30 e o de rosto de 35. Os dois eu paguei, deu 40 reais o kit. O que é muito em conta, além de valer muito a pena, porque é uma marca ótima. Aí eu e o Shand fizemos umas compras na China e vieram algumas coisas. Esse relógio aqui veio de brinde, que eu mostrei lá no Instagram, as meninas caro piradas. Ele acende a hora assim, ó. Olha que máximo. Pra quem faz exercício deve ser top esses óculos. Esses óculos, esse relógio. Aí a gente comprou também pra ver se ia chegar certinho. Esse outro relógio aqui, que é aquele modelinho Cassio. Só que eu não sei se vai dar pra ver aí. Até a lente dele veio bem manchada. Eu até abri, tentei limpar, mas não rolou. E ele fez uma... Esse aqui tem um material péssimo. Esse aqui já é um material 100%, ótimo. Aí eu comprei duas coisas pra ver se vinha prata de verdade. Então eu comprei. Este trio de anéis. Que, né, as coisas assim não vai dar pra ver de perto, mas eu comprei esses anéis. E comprei uma Pandora falsificada. Só que lá dizia que era prata pura. Enfim, levei ambos lá no Urives e nada disso aqui é prata mesmo. Então, eu fui enganada. E daí da China tá faltando vir uma bolsa e um relógio. Daí, assim que chegar, eu já vou mostrar lá no Insta pra vocês. Aí assim, a pessoa queria um pote daquele de Salão de Beleza pra misturar o creme, né? Quando for fazer hidratação. Aí como eu não achei, eu comprei um pote de sobremesa, que já veio a colher. Redondinho, bem no espaço certinho que eu usaria de creme. Aí ele já veio a colher de plástico, que é ótimo. Daí veio dois desse e duas colherzinhas. Eu paguei quatro reais. Então tá valendo, né? Aí eu estava super precisando de um óculos esse verão. Porque o meu tinha quebrado. Que eu deixei dentro do carro. Então já é uma dica. Não deixem o óculos de vocês dentro do carro. O meu quebrou. Aí eu comprei esse aqui. Que é bem basiquinho. Eu comprei na Renner. Ele é bem básico. E além de ter aquele degradê que eu acho lindo. E eu paguei nele. Eu acho que foi 79 e alguma coisa. E mais essa case holográfica. Daí deu 90 e poucos. Alguma coisa assim. Daí eu ganhei desconto. Daí veio pra 80 e alguma coisa. Aí eu comprei um achadinho. Que vocês sabem que aqui é tudo a menina do achado, né? Que eu comprei essa alpargata. Que ela é muito macia, gente. E muito confortável. Eu vou confessar que eu não achei muito bonita. Mas eu comprei pra trabalhar pelo conforto. E ela era 59,90. Passou pra 39,90. E eu comprei por 19,90. Porque aqui compra as coisas bem baratas, né? E agora pra finalizar. Vou mostrar três peças de roupas. Comprei essa blusinha. Que ela já vem no bojinho. E ela fica muito bem no corpo. Super usável agora pro verão. Eu paguei 24,90. Eu acho que foi. E tem esse vestido. Que vocês não acreditam. A hora que eu fizer foto com ele. Eu vou postar lá no feed. Olha esse vestido. Ele é de renda. Aí aqui ele fica transparente. Ele tem um forrinho. E aqui embaixo termina com renda também. E tem essas pedras pretas. E olha o valor que eu paguei nisso aqui, gente. Ninguém acredita. Apenas 29,99. Pra quem é aqui da região. Eu comprei na Rolusa. Tinha uma arara só de peças em promoção. E por último. Eu ganhei também. Da minha tia Barra Amiga. Provavelmente ela também vai ver esse vídeo. Essa blusinha que eu tava louca pra ter, gente. Achei a coisa mais lindinha. Que ela já vem no bojinho. E ela fica super bonitinha no corpo. Fica maravilhosa. Bom, gente. Então assim. Tinha muito mais compras, né. Mas eu resumi, assim, um pouquinho de cada coisa. Pra mostrar pra vocês. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, né. De vídeos de comprinhas. Se vocês gostariam de ver mais aqui no ano de 2019. Tudo que eu compro. E como vocês viram, são coisas baratas. E bastante em conta. E é isso, gente. Qualquer dica e sugestão, deixem nos comentários. É isso. Fiquem com Deus. Beijão. E tchau, tchau.